E o ministro Ricardo Lewandowski também assinou um termo de compromisso com o Ministério da Justiça e o governo do Maranhão para aprimorar o sistema prisional e a execução penal no Estado. Entre as medidas definidas estão a criação de quase 1.700 novas vagas no sistema carcerário, a implantação de políticas de apoio ao preso, a utilização de penas alternativas e a realização de audiências de custódia.